Por 25 anos, Rogério morou nas ruas. Aos 18, já era viciado em craque. Tudo mudou quando ele conheceu uma organização não governamental de Brasília. Além de um novo lar, Rogério passou a contar com o benefício do Bolsa Família. Recuperado, hoje ele não depende mais do recurso do governo e ajuda outras pessoas que estão na rua. Eu usufruí do Bolsa Família durante dois anos. Para mim, ele foi útil na minha recuperação e na minha dignidade. Porque o Bolsa Família, ele me ajudava a pagar meu aluguel, ele me ajudava a comprar um remédio, né? Até eu conseguir um trabalho realmente que eu teria minha carteira registrada. Eu abri mão do meu Bolsa Família para que outras pessoas possam usufruir. Assim como eu fui beneficiado, outras pessoas também merecem ser beneficiado. Só neste mês, mais de 13 milhões de famílias receberam o benefício do Bolsa Família. Isso corresponde a cerca de 25% da população brasileira. Agora, o governo quer ajudar essas pessoas a aumentar a renda. E uma das formas de se promover isso é por meio de cursos profissionalizantes e do acesso ao emprego. Essas medidas fazem parte do Plano Progredir, lançado pelo governo federal. A autonomia financeira dos beneficiários do Bolsa Família e das pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais será feita em três eixos. Emprego, capacitação e empreendedorismo. O objetivo é emancipar até um milhão de famílias nos próximos dois anos. Vão ser abertas um milhão de vagas em cursos técnicos e mais 400 mil em oficinas de preparo profissional. O programa vai contar com parceria do setor privado para oferta de emprego. Nós vamos trabalhar com todas as empresas, principalmente essas do ramo do comércio, de serviços, que tem uma oferta maior de empregos. que nós possamos dedicar 10% dos novos empregos gerados para o Bolsa Família e, em especial, para os jovens do Bolsa Família. Vamos fazer com que todos sejam capacitados na área da tecnologia da informação, os jovens, principalmente. E vamos fazer com que o Pronatec, que o ministro Mendonça conseguiu um milhão de vagas, do Pronatec voluntário, seja um Pronatec de acordo com a realidade local. O presidente Michel Temer reiterou que o plano Progredir é mais uma forma de gerar emprego e renda e não impede que as famílias continuem a receber o benefício. O programa Bolsa Família não vai acabar, não. E quando o sujeito começar a progredir, ou seja, tiver a carteira assinada, ou seja, montar um pequeno estabelecimento com microcrédito, com juros reduzidos, ele não vai deixar de ter ainda por dois anos, período acho que dois anos, de ainda perceber o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é fundamental. Mas qual é o meu sonho? O sonho, naturalmente, dos que estão aqui à frente e de todos que estão aqui no auditório. é que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, que seja, não vou fixar prazo, mas que num dado momento nós venhamos aqui para comemorar a desnecessidade de qualquer benefício de natureza individual, porque todos estarão empregados no nosso país.